Salve família, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal e hoje é mais um vídeo de Naruto online pra vocês E faz tempo que eu não trago aí uma atualização de conta para vocês, mano, é isso mesmo Galera, consegui estar atingindo a minha meta aí de 80k, mano, no nível aí que eu estou Atualmente eu tô no nível 76 aí e consegui atingir a meta aí de 80k, cara Tem saído um pouco o vídeo no canal porque eu tô na correria total, mano, aí E fica meio complicado postar vídeo, beleza? Mas sempre que der eu tô atualizando vocês aí sobre o que eu tô fazendo na minha continha aí, tá bom? Atualmente virou evento aí, cara, e o que eu iria fazer, mano? Se liga só, eu precisaria fazer algumas recargas aí, mas daqui a pouco eu falo disso Primeiro eu vou falar o que eu fiz aí nesse evento aqui É... tem aí, né, o evento da chave, como de costume, né? Tem que juntar aí as 1050 chaves aí Já roletei, já fiz tudo aqui, já distribuí tudo também, beleza Aí deixa eu mostrar pra vocês aqui também as pedras, né, mano? Beleza Consegui colocar três pedras aí no 10, tá bom? Mais dois eventos aí eu acho que eu consigo colocar mais duas pedras aí no 10 Pra ficar legal aí o primeiro ataque É... consegui colocar uma também aqui de ataque no 10 E as outras eu não mexi não, mano Eu optei por fazer o quê? Eu optei por... eu não mexi no primeiro ataque também do primeiro movimento Mas eu optei por mexer aqui, ó Nas pedras dos outros movimentos, mano Tá bom? Então eu acho que eu fiz um bom negócio Tal... é... Upando as pedras aí dos outros movimentos Só não mexi no primeiro ataque E no primeiro ataque eu investi tudo aí no primeiro movimento Então é isso, mano Eu mexi nas pedras e deixei todas... é... Do segundo movimento Quase todas, né? No 7 Polimento eu preciso mexer bastante, mano Mas eu preciso juntar muito polimento Pra mexer nos meus polimentos aqui, velho Porque tá bem zoadão mesmo Refino Só botei aí do... do 9 pro 10 Eu acho que eu fiz uma cagadinha aqui A galera falou que era melhor botar do... do 8 pro 10, né? Mas, enfim... já foi, foi Então bola pra frente Tá bom? E o resto eu acho que não interessa tanto É magatama, né? Esse aqui eu tenho que passar no teste de novo Amuleto Eu acho que tá padrãozão aí o meu Do primeiro movimento E é isso, beleza? E o que que eu iria fazer, galera? Se liga só É... eu iria fazer uma recarga Certo? E eu iria pegar o Minato Edo Beleza? Que eu tenho 42 frag dele Se eu fizesse uma recarga eu iria pegar o Minato Edo, tá bom? Aliás, eu já tô com alguns frag aí dos Minatos, mano Então tá na hora de eu ter algum dos Minatos aí para a minha conta Qual desses três Minatos aqui vocês acham que serviria para a minha conta, galera? Fala aí para mim e deixe nos comentários, tá bom? Minato Edo Minato Junin Ou Minato Kage aí, beleza? O Rokage, tá bom? Qual vocês acham que desses três serviriam para a minha conta? Enfim, eu iria fazer a recarga e iria pegar aí o Minatão, cara Beleza? Só que ocorreu uns probleminhas aí e eu não peguei, tá bom? Então, beleza Enfim, eu até fiz a recarga Só que o que acontece? É... a recarga tinha que cair ontem Só que não caiu, então eu iria perder os benefícios Então eu cancelei a compra Então, tipo assim, desanimei em estar pegando ele Porque se, no caso, eu recarregasse ontem Eu iria pegar a carteira, tá bom? E ia pegar a carteira todinha Só que se eu recarregar hoje, eu vou tomar prejuízo Então, desisti Então, não... desanimei em estar pegando ele Eu iria pegar ele e iria pegar o Kakuzu Eu ia... faltava, acho que... Falta, acho que, dez fragas aí do Kakuzu para pegar Falta dez fragas aí do Kakuzu Então, tipo assim, eu iria pegar o Minatão Iria pegar o Kakuzu E eu iria também, cara, investir quase tudo aqui na Ajuda Ninja Eu peguei... eu fiz a cagadinha aí, mano De entrar e não relogar E acabei pegando o A.O Fiz essa cagada Então, se você... acho que todo mundo A... que foi ansioso assim Já foi seguindo o tutorial Mas... quem... quem... quem não seguiu essa... essa... esse tutorial aí Poderia ter pego até Mari ou Gaara, né? Que tá na onda aí dos Narutim, beleza? Mas não tem problema não Isso aí a gente resolve depois Peguei o Danza aí, botei a Ajuda Ninja no 6, tá bom? Dei uma alfada nele E... e se eu colocasse carteira e ele investisse tudo aqui, mano? Só que... ocorreu esse problema Que a... que a... a recarga não caiu no mesmo dia No caso, ontem até meia-noite Então, eu desisti da recarga Então, é isso, mano A continha vai ficar dessa forma aqui É... eu tô desanimando o caixar um pouco Então, vou seguir frisão mesmo Só na mensal, tá bom? Só vou colocar só esses benefícios aqui, ó Quando eu acabar E só, mano Eu vou ficar juntando, tá bom? Não tem mais o que fazer É... eu ia pegar o Minato Pra trazer mais umas gameplays avançadas aí pra vocês Umas roupizinhas da hora Mas... infelizmente não caiu ontem Então eu desanimei, mano Então é isso, tá bom? Então, deixa eu só estar mostrando os status aqui Do meu primeiro movimento Depois tá o pano assistência ninja lá, tá bom? Meu primeiro movimento eu destaquei ele bastante aí Como vocês podem estar vendo, ó Tá bem da hora aí o primeiro ataque O crítico e o dano crítico Tá bem da hora mesmo, mano A galera falou que a conta tá legal Tá bacana E... eu ainda não usei a minha essência de artefato perfeito, mano Eu poderia ter usado, ainda não usei Tô esperando pra ver o que que eu vou fazer ainda Mas... sem dúvida nenhuma Eu vou estar jogando no primeiro movimento, mano Como vocês podem ver aqui, ó Tá no 13, tá no 13 e tá no 12 Eu poderia muito bem jogar aqui Pegar mais primeiro ataque e pronto Isso num pouquinho FC Mas eu não quero isso, mano Eu quero tal pano O ataque crítico ou o dano crítico Qual vocês acham que seria melhor, cara? Ataque crítico ou dano crítico Vou ir pra minha continha no momento Eu iria de ataque crítico Porque... Apesar de ambos estarem no 13 Eu acho que eu iria de ataque crítico, mano Porque o ataque crítico meu Eu acho que tá um pouco no frio Como vocês podem ver aqui, ó O meu ataque crítico tá aí com 10.530 E o dano crítico tá aí com 10.524 Tá um pouquinho balanceado, tá legal Mas eu acho que seria melhor com o ataque crítico O que que vocês acham? Deixa aí no comentário, tá bom? Então é isso, galera É... eu iria pegar o minato Não vou pegar mais E vamos seguir frisão aí Tranquilão Tô no nível 76 aí Com 84.007 aí de força E vamos ver até onde conseguimos chegar Beleza, galera? Então é isso, tamo junto Se você gostou do vídeo Já deixa o like Se você ainda não for inscrito no canal Se inscreva aí Qualquer crítica, dica, sugestão Deixa aí nos comentários Que vamos tá aí trocando essa ideia Tá bom? Tamo junto Um abraço Até o próximo vídeo